Botão do pânico em escolas e proibição de cigarros eletrônicos e narguilês em espaços fechados avançam na Comissão de Educação, Cultura e Esportes. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes apresentou durante a reunião os dados do trabalho realizado no ano de 2023. No total foram 22 reuniões, 24 audiências públicas, sendo emitidos mais de 200 pareceres e cerca de 40 requerimentos aprovados. No último encontro deste ano, os parlamentares deram aval ao projeto de lei que autoriza o Executivo a disponibilizar aos professores o botão do pânico em todas as unidades escolares municipais como forma de prevenção e defesa a atos de violência, autoria da vereadora Edir Salles, do PSD. Eu já tenho a lei do botão do pânico para as mulheres que sofrem violência doméstica e na iminência de serem agredidas, elas acionam o aplicativo no celular e são atendidas em tempo quase que recorde. Vários agressores já foram presos em tragantes. Então, por isso que nós queremos levar o botão do pânico para as escolas, exatamente para que os professores, diretores e auxiliares tenham esse aplicativo caso haja alguma questão de desordem, alguma questão de violência, agressividade. Já o PL, que altera dispositivos da lei sobre tabagismo em São Paulo, também avançou na Comissão de Educação. De acordo com um novo texto proposto pelo vereador Gilson Barreto, do PSDB, fica proibido fumar cigarro eletrônico e narguilês em estabelecimentos públicos fechados, incluindo casas de espetáculos e salões de festa. O colegiado ainda aprovou um requerimento pedindo esclarecimentos à Secretaria Municipal de Educação sobre a alteração no programa TEG, transporte escolar gratuito, aos estudantes da rede municipal de ensino. Hoje as crianças são atendidas de forma regular, muito bom atendimento feito com excelência pela Secretaria Municipal de Educação, mas hoje tem uma diferença entre o TEG convencional e o TEG especial. Hoje a distância da unidade à residência é de 1,5 km do TEG convencional e o TEG especial é acima de 4 km. Então a gente pediu que tirasse esse parágrafo da lei normativa para que equiparasse ao TEG convencional. O coletivo Ocupa Mãe participou da reunião ao apresentar um programa desenvolvido nas escolas da rede por meio de emenda parlamentar. O grupo realiza oficinas em bibliotecas para desenvolver um senso crítico nas crianças. Usando peças de Lego, então a gente fazia brincadeiras direcionadas com as crianças perguntando como era a cidade que elas querem, como é a cidade que elas sonham viver e a gente anotou o que as crianças querem para a cidade e a gente juntou tudo no nosso relatório porque tem questão de mobilidade, segurança alimentar, parques, lazer, educação, tem de tudo, segurança. Periança!